Bom dia, meu povo! Bom dia, povo! Eu sou a Silvia. Eu, Alcides. Somos do canal Caminhos de Kombi. Pois é, gente. Aqui nessas manutenções infinitas, quase. Não acaba mais não. Hoje eu passei o dia inteiro e não fiz quase nada. Mas coisa boa aconteceu. Recebemos visita, né, Alcides? Recebemos visita aí. E de longe, gente. Divinha de onde? A Aratatuba. São Paulo. Um de vocês aí, gente. Vamos conhecer esse casal? Aqui, gente. Tá aqui. Adriana, né? Lá de Aratatuba. Gente, que honra, que honra. E o Jaime? Gente, e adivinha aonde essa bonitona aqui acabou de passar? Olha aqui. Chutem! O que ela acabou de fazer? Foi e voltou. O que vocês fizeram? O que esses meninos arteiros podem fazer? Só pegar uma chuva na 319 pra nós ficarmos dois dias passando ali. E pegou na 319? Oh, meu Deus! Não, nem um pouquinho. Ainda se decepcionava. Pois é. E Alcides, a gente influencia esse povo errado, né? Olha, da onde que isso foi sair de São Paulo e pegar 319, meu filho? E eu vou te contar, o culpado era vocês, viu? Né? Foi, foi. Pra que nem o outro também que veio de Uno, de Minas. Fazer 319. Mas tomara que vocês passaram boas experiências. Pena que não passou na chuva, mas... Teve o convite aí que na época da chuva passava 319, vocês terem. E aí, em março, fevereiro, março, aí fica gostoso. Dezembro, começa a dezembro, a graça. Vem em março, que pega bem gostoso. Não, não. É muito radical, viu? É muito radical. É um anticorne mesmo, tem que ser que nem na passada. Oito dias pra atravessar. Né? Mas coisa boa, né? Viajar sempre é bom. Não importa, gente, o destino. O caminho pra gente, pessoas, cultura, lugares pra gente é o melhor. Então, eu torço pra vocês, casal, que venham curtir bem os caminhos aí, né? Nessa vida aí, nas férias. Pra aproveitar bem o caminho, que o caminho traz recordações aí infinitas. pra gente. Ah, sim, com certeza. Obrigada pela visita. Grande abraço e boa viagem de volta. Obrigada. Amanheceu por aqui, né, meu povo? Olha que visita nobre que tá aqui, ó, no colo da Abisa já. Ai, gente do céu. Tá gostoso, tá gostoso. Olha que colo mais gostoso, gente. Que privilégio ter a Abisa-avó assim pra pegar, gente. Eu nem conhecia a minha. A Enoa tem esse privilégio. Tá aí na paz de Deus aí, né? Sim, tá muito gostoso. Que lindo. Que coisa boa, né, gente? Isso é gratidão a Deus. Por nos permitir ter a minha mãezinha perto. A Enoa ter a Abisa dele. Isso é gostoso demais. E ó, o Cid tá ali, né? Fazendo uma colheita, aquele que é uma conserva de urubéba. Alguém conhece o urubéba? Vou tentar fazer uma conserva pra ele. Tirei esse aqui. Eu já colhi tudo. Vamos colher do outro lá? Ele tá colhendo com coisa de uva, né? Esse aqui é pra colher uva. Tesouro de poda. Ah. Vamos abrir o outro lá. Não sei onde é que tá. Ali, ó. Tem um cachinho bem aqui, ó. Esse tá novinho, mas eu tô pra tirar. Já tira, por ver se tira. Essa vai tá amarga, hein? Essa vai tá amargona. Tá bem gostosa. E o Cid vai fazendo a colhetinha, né? Ó. Pra quem não conhece, urubéba igual essa. Isso aqui é parente do giló. Da mesma família, né? Dá pra ver que até as florzinhas são iguais. É, as flores, as folhas. As folhas, ó. Giló, da berinjela. Berinjela. Da mesma família. Mas esse aqui é selvagem, ozona, né? Esse aqui é selvagem. Esse aqui é mata. Esse aqui é... A dona Wanda falou assim, vamos passar aqueles matos ali. Falei, não, deixa ali. É que nem aquela planta que... Aquela, aquele jurubébão, grossão, de mato. A gente roçava aqui na Amazonas, vira da bexiga. Depois descobri que aquilo é uma fruta cara da... Não, aqui não é jurubébão, não. Não é jurubébão. A gente conhecia na roça como saco de bode. Não. Não, aquela arvona que dá com os tomatão. Ah, sim. E o saco de bode também? Saco de bode também. Não é saco de bode que eles chamam. É grisales. Tem um outro nome pra aquilo lá. Ah, eu sei lá o nome. Sei que o negócio é chico, usado na confeitaria. Isso dava na roça aquilo. Aquilo na roça era de monte que a gente ia esgotar, ficar tocando. Pof, pof, pof. Vai com as baguinhas. Aquele jurubébão também. Que era grandão. Tipo um tomate. Grandão também. Diz que é muito bom. A gente nunca, desde pequeno, soubesse. Tinha comido muito daquilo. Pois é. O que tinha era daquilo. Agora vai dar um vidrão cheio. Vai. Trem hand, né? Dois pezinhos pra dar uma... Preta aqui também. De pimenta biquinho. Diz ele pra dar um gosto na jurubébão. Mas eu achava que a jurubébão devia ficar... Jurubébão, jurubébão. Tem que botar uma corzinha. Botar umas 10. Só pra ficar bonitinho. Mas você sabe que a biquinha predomina o gosto, né? Não predomina. Só pra botar umas bonitinhas. Mas lá embaixo tem uma bem vermelhinha. Tem que ter um pechinho. Gente, se pensar que isso aqui, no tempo da chuva, isso aqui é mato puro. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Carregadinho. Tem os dois quiabinhos ali. Isso aqui dá mato, mato, mato mesmo. Fica... A gente não vence. Mas como tá seca, tá grande aqui no norte já, né? Já era pra tá chovendo ainda, mas estamos numa extrema seca. Que essas serras aí, ó. É tudo verdinha, verdinha, verdinha. Já tá parecendo as pedras de tão seco que tá. Mas... Função climática, né, assim? Pra mostrar pra isso como você faz com a serra? Bora. E agora aqui na paciência, né? De buiá. Parece que a pessoa não tem nenhum outro nome pra construir. Eu quero... Tá estragando ali, ó. Já tá secando elas. Ah, bota a serra pra fazer essas coisas. Eu gosto de fazer. É a minha conserva, coisa que eu gosto. Olha lá, a princesa tá lá. Comendo biscoitinho de porvir. E aqui a Noia tá dormindo. E não saiu do colo. Tem muitos que vai falar... Ah, o Noia fica com uma linha de colo. Gente, já tá. Já tá. Ninguém sabe que ele ficou das quatro da manhã. Até às oito e meia no colo do vô. E não podia mexer. Dormir em cima da barriga. Dormir uma travessada aqui em cima da barriga. Hum! Mexia e ele juntava ali as mãos no cabelo do peito. Ah! Ah! E o vô não gosta nada. Não. Gosta não, né? Ah, ah. O vô acordou quatro horas da manhã. A cara desvou, o Abão. Três e meia da manhã. Pra cuidar de Nua. Pensa como ela se desgosta. Se realiza, né? Hum! Tudo de bom. E a filha deu uma escapada pra cá. Porque é tão fresquinha a chacra. A chacra tá gostosa. De roupa de frio. Imagina. Onde é isso, Estela? Friozinho? Parece que nem a Eriquenos. Né? Olha, tá de lã, gente. Pra falar a verdade, ela tá de lã. Delicinha, delicinha. E o Nua de cobertinha lá, ó. Tá fresquinha aqui. Mas a chuva nada, né? Quatro geração aí, do lado. Né? Se, vovó. Não. Hã? O peito não tá indo lá. Não. Enquanto isso. Lichibum com um troço de mágica. Tanto de buiado. Esse calocinho. Pra só lavar. Não lava nada? Dá uma banada lá pra não encher, mano. Não, aqui não. Você vai jogar aqui dentro da área, meu. Olha. Já botou muito café, Alcís? Já. Dá uma sopradinha. Não, ó. Quando você joga pra cima. Joga pra cima e sobra, vai. É. Já quero sair na água. Lavadinha e escorrida. O vidro aqui já esterilizado. Agora nós vamos pra mistura aqui, né? Eu vou colocar. Aí. Uma xícara de vinagre. Pra duas de água. Uma de água inteira. Eu acho que é suficiente. Mesma proporção. Duas. Uma de vinagre. E duas de água. Aí. 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 Um ano de sal. Botou pra perver. Um ano de sal. Opa. E. Um ano de sal. Tá muito assim, né? Aí. É as internets da vida, né? Olha lá. A dona Wanda tá lá. Olha lá. A Fran? Dona Wanda. Foi a Fran ou foi a... Não, foi aquela outra, né? Aham. Dona Wanda tá aqui, ó. Na lanterna do celular. Olhando os ovos. Tá tudo bom? Aquele lado tá meio suspeito. Mãe, como é que ela não dá a blogueira que nós viu fazendo isso? Mãe. Mãe? Não lembro. É tanta blogueira. É tanto tiktok na vida. Que coloca assim. Deixa a mãe tá com a mão na... Deixa eu mostrar pra eles. Ó. Quando tá bom, a luz passa. Quando não está, que nem esse aqui que ela achou suspeito, ó. A luz não passa. Tá vendo, gente? É assim que a gente olha o... Ó, a Estela tava falando que é... Ó, esse aqui tá bom, Dona Wanda. Mais ou menos. Tá bom. Tá. Eu tenho que gostar, né? É. Ó. Tá bom. Tá bom também. Só esse aqui que tá meio... Ó. Não passa luz nenhuma. Os outros tudo passam luz, ó. Já passou bem certo. Uhum. É assim que a gente olha o... Modernidade chegando pra favorecer, né, Dona Wanda? Não. E a senhora vende o ovinho? Vende. Quando... Por isso tem que prestar, né? Porque é por causa de... Não... A senhora caduz tá toda estragada. Estragada, né? Então já vai... Não paga, né? Garantido. Daí que a senhora já coloca na geladeira. Uhum. Pra conservar. É isso aí. Quem não gosta de um ovinho caipira, né, gente? Um ovinho caipira com arroz é bom. E a gente vai colocando aqui, né? Colocar água a carne. E esse vidro, por ele ter a tampinha assim de plástico, eu já vou tirar a conserva, deixar só esfriar e colocar na geladeira. Porque quando tem o vidrinho, os vidros de conserva com tampa de lata, eu coloco de novo aqui, envolvo ela no pano de prato, eu coloco aqui e deixo ferver uns cinco minutos. Daí dá uma esterilizada e dá um vácuo também na conserva. Daí isso pode ficar até um ano fora da geladeira, né? Como esse aqui não vai ficar, eu vou colocar na geladeira. Depois que esfriar. Olha. Vou usar as duas mãos aqui. Aqui perdeu a nossa solução. E é importante que essa solução, meu povo, eu uso pra qualquer tipo de conserva. De pimenta, cebola, tudo quanto é coisa. Essa mesma base que eu uso. Ó. Enche. Encheu. Eu coloquei as pimentinhas com a cice. Olhou. Tampou. Cinco dias. Cinco dias tá pronto pro consumo. Às vezes antes. Mas a partir de cinco dias a gente começa a consumir um comidinha. Show de bola. Gostosa demais, né? Agora vamos partir. Ver o que o Alcide tá aprontando. Vem com a gente. E o Alcide já tá tracado ali. Embaixo da van. O que que tá aprontando, meu velho? Ajeitando esse parafoto aqui. Tá ruim? Tá pegando aqui, ó. Tem que afastar ele um pouco. É verdade. Olha que tá esfolando aqui, gente. Tá vendo? Olha, 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 olha. Olha. É que ele quebrou aqui e fizeram uma emenda. Aham. Ficou legal. E aí você vai fazer um jeitinho, né? Ficar ele e vou... Fazer outra emenda? Eu vou trocar a chapinha que tá aqui. Tudo na fibra ou você vai fazer uma chapinha adaptar uma outra? Não, não. É só um... Um calço? É, eles fizeram uma emenda aqui. Que ele tinha quebrado e botaram uma chapinha pra emendar, mas eles colocaram a chapa curta. Ah, sim. E assim os dias, né? Vai se passando com manutenções, uma coisinha ou outra. Esses acabamentos, esses detalhes, gente, é o que enrola tempo. É o que vai tempo. Você vê, é um para-choque que tá dando isso. É uma lanterna que tem que fazer isso. É coisinhas assim mínimas que vai em dias. Se está assim, entre fazendo móveis, que nem vocês viram a mesa, banco giratório. É coisinhas que ele vai fazendo, é detalhes que tem que ser feito. Não ficou 100% alinhado, que lá ainda ficou um pouquinho mais estreito que aqui, mas já não tá mais pegando, né? Aí já cortei um pedacinho da lâmina ali. Ajeitei lá em cima, que tava faltando, tava ruim. Arrumei lá. Arrumei a ponta do para-choque que tava solta. Coloquei um breminho aqui na frente pra ficar bonitinho. Agora vamos lá pra dentro que tem umas coisinhas por mexer lá. E aí pra quem tava reclamando da mesa, gente, como eu tinha... É... Tava com pressa pra editar o vídeo, não tinha alinhado ela direitinho ainda. Fiz uns acabamentinhos ali embaixo ontem. E ajeitei, agora ela ficou alinhadinha lá, ó. Ela só tava mal parafusada ali. Agora nós vamos partir pra dar uma organizada aqui dentro, porque eu mexei com o parafuso pra lá, com o parafuso pra cá, precisava dar o parafuso, tem que dar uma acabada no banheiro aqui que tava precisando fazer uns negocinhos. E aí vamos dar uma organizada aqui dentro agora. Vamos ver o que que nós vamos fazer. Já passar o fio pra lá, pra levar a Starlink lá pra trás. Vou passar, acho que o fio aqui assim. Levar o fio aqui pra levar a Starlink lá atrás. Pra instalar lá, instalar o suporte da Starlink lá também. Vamos terminando aqui, de organizar aqui dentro. Trabalhando aqui, ó, quem vem ali, ó. Ó, ó, ó. E aí vovô, já tá pronto pra viajar? Tá nada, o vovô tá se matando aqui sozinho. Tá pronto pra viajar aí vovô. Acabei de tomar um banho agora. Tá doitoso? Quer trabalhar com o vovô? Quer trabalhar com o vovô? Daqui a pouco, tá muita bagunça aí vovô. Tá muita bagunça vovô. Muito exigida. Vou tá ajeitando aqui, tentando só mudar aqui, mas tá difícil. Tá, já vou aí, vou deixar ele lá. Cabeza e o vovô já volta. Você vê que tá poder de rosto, né? Não tem mais espaço, tá? Os vovôs, hein? Mas se arrumasse era bom. É, mas se arrumasse era bom. É uma entrada de ar, né? Ah, uma arrumada é assim. Rolando é assim, então você vai olhar. Rolando aqui, meu Deus, já mudou bastante, né? Não 100%, mas já aliviou bastante. Falta fazendo os acabamentos, né? Falta na misericórdia os acabamentos aqui, mas devagarzinho vai tomando forma. Né, ó? Fazendo a instalação. Vim aqui, dei uma mãozinha pra ele soldar. E assim vai, gente. E aí, devagarzinho as coisas vão se ajeitando. É só ter paciência. Tô doida pra vir dar o faxinão, mas não tem como. Porque ele tá cortando o trem, né? Que nem, ó, fez a maior bagunça aqui. Que tá cortando esse negócio tudo aqui. Então, tem que deixar ele quietinho aqui pra depois eu dar o faxinão. Que aqui a poeira tá triste, gente. É complicado deixar ele ir com as peças dele aqui. Mas tá saindo. Tá saindo. Olha, pra muitos disseram que a mesa tava fora de centro, mas ele deu uma arrumada na mesa. Aquele dia ele tava com pressa, mas agora tá certinha. E lá vamos nós. Devagarzinho. Devagarzinho as coisas vão se ajeitando. Graças a Deus. Vai tomando forma. Daqui a pouco nós tá na estrada. Aqui mais um detalhezinho. Nosso biquinho de papagaio que eu fiz. A gaveta. Aí puxa. E tá colocando aqui. Os puxadorzinhos, ó. Deixa eu levantar o biquinho. Quando bate, essa força pra baixo ele segura. Agora vamos botar na outra gaveta aqui. Aí os parafusos, eles já vêm. Eu já pego, ó. Comprei esse aqui lá em Letton. Vocês lembram? Aí eu já toro ele. Ele já vem próprio pra cortar. Deixa eu dar uma limadinha na cabecinha deles. E aí coloca ali. Um pouquinho escuro aí, né? Mas... Justo. Aí, mais um puxadorzinho. Aqui ainda falta colocar o último. Puxador. E aqui nós estamos aqui, gente. Ninguém faz mais nada. Nem bisavó. E eu tô lendo. Digo, 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 digo. Você fazia, fazia. Foi só quebra, filho. Ah, agora. Agora fez cada vez. Tem muito tempo sem neném. O voo lá fica lá e cá. Mas fica aí. Né? E? Vem com a gente. Nos caminhos. De Kombi. Tchau. Tchau. Tchau.